Não faz tanto tempo assim, alguém teve essa ideia, né, de pegar uma câmera, colocar ali na frente e começar a falar sobre algum assunto. E eu acho que, inclusive, foi o que eu falei muito hoje aqui, que o que difere o youtuber das outras mídias, por exemplo, cinema, TV, teatro, entre mil outras coisas, claro, é isso. Você tem mais horizontalidade, mais liberdade para escolher sobre o que e como e para quem você vai falar. Então, hoje, existe muito essa mentalidade de que, ah, youtuber nem é a gente, youtuber, porque se coloca muito o youtuber nesse lugar de futilidade, quando não é assim, não precisa ser. A gente tem canais hoje sobre tudo, sobre história, filosofia, direito, política, cultura, enfim. E a gente pode e deve fazer esse trabalho de uma maneira que gere credibilidade, que gere informação e que gere entretenimento também, que nunca fez mal a ninguém. Com humor, com leveza. Já me perguntaram isso, eu não sei se é a profissão do futuro, mas eu acho que tem sido a do presente. Eu faço sempre comentários das notícias relevantes do dia, né? Então, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, mas o que eu gosto também é de interagir com as pessoas. Pessoas que acompanham o meu trabalho ou que estão ali para, enfim, compartilharem o que quer que seja. Eu acho que a internet é e deve ser uma ferramenta de aproximação das pessoas. Então, eu gosto de me aproximar das pessoas que estão ali para interagirem com o meu trabalho ou não. Às vezes, interagir com outras pessoas mesmo, me aproximar de outras pessoas, para a gente poder conseguir se conectar e produzir. Porque eu acho que é assim que a gente consegue evoluir, se conectando. Eu gosto mais de dizer que é um instrumento para a democracia do que para a política. Na verdade, política está em todas as camadas, está em tudo, né? Somos animais sociais e políticos. Então, com certeza é possível e é recomendável também que se faça política, inclusive na internet e no YouTube. É por isso que a gente está aqui, é disso que a gente está falando aqui. Mas eu acho que é uma ferramenta de democratização do discurso mesmo. Então, quando você diz que o YouTube é uma ferramenta de política, pode me soar o seguinte. O YouTube é uma ferramenta para lançar candidatos? Não, eu acho que não é o que eu vislumbro, pelo menos. Eu acho que é uma plataforma onde o povo está falando, as pessoas estão se comunicando. E é essa a horizontalidade que a gente quer, né? Não vai ser só uma ferramenta de lançar candidatos. Eu acho que não vai funcionar dessa forma, embora, claro, os candidatos lancem mão disso e façam disso uma ferramenta também para se promover. É, a questão é que depende da temática também, né? Tem temáticas que elas são mais, não é apropriadas a palavra, mas elas são mais apropriadas à publicidade. Elas se ligam mais à publicidade. Então, hoje o YouTube monetiza, tem como monetizar seus vídeos no YouTube, mas o grosso do que os youtubers ganham, acredito eu, porque não é assim que eu trabalho, eu não faço publi, nunca fiz isso, eu trabalho para um jornal, mas a pessoa que trabalha como youtuber mesmo e ela é dona do próprio canal e monetiza seus vídeos, ela ganha grana fazendo publicidade. Eu conheço muitos que fazem isso. E aí é uma questão de realmente estruturar o seu canal para ter essa abertura de publicidade, né? Dá para ganhar dinheiro com o YouTube. Eu quero que chegue esse dia para mim, mas eu conheço muitos youtubers que estão muito bem-vindos hoje. O PC Siqueira é um deles, dinossauro de rex aí da internet, começou mais de 10 anos atrás. E eu não sei se ele está rico, mas eu acho que ele está bem, ele está vivendo confortavelmente. Então, é uma profissão como qualquer outra, né? É uma profissão que você vai ganhar bem se você for bem-sucedido e não tão bem assim se você não for tão bem-sucedido assim. Mas eu acho que falta a gente enxergar mesmo com uma profissão, com qualquer outra, porque é o que ela é.